Então, o tema que nós vamos abordar hoje é abduções e implantes extraterrestres. Ok? Muito bem. A primeira coisa que a gente deve notar sobre os irmãos extraterrestres, eu cheguei uma vez ao pessoal da internet, muita gente, fazendo uma conexão entre, mais uma vez, aquela visão do extraterrestre do mal. Então, tem os extraterrestres do bem e os extraterrestres do mal. Tem os confederados e os não confederados. Mas, você sabe o que é o mais engraçado nessa história? Por que todos os extraterrestres do mal são feios? Você nunca vai ver um extraterrestre do mal, loiro, de olhos azuis, lindo, maravilhoso. Não é? É a mesma coisa com relação ao satanás, ao demônio pintado pela igreja, desenhado pela igreja. Ele tem que ser uma coisa horrível. Os olhos vermelhos, chifrudos, feios, horríveis. Né? E mora no inferno. O inferno tem que ser abaixo da? Terra. E o céu? Lá em cima. Né? E por que vocês acham que os antigos criaram a ideia de que o inferno é quente? Né? Quente pra caramba. É muito simples, né? Os antigos, quando vão criar as suas bases religiosas, as suas bases filosóficas, eles observam a natureza. E, de repente, os vulcões, né? Os vulcões que causam terremotos, isso de Europa, aquela região do Oriente Médio, é uma religião muito propensa a terremotos. Então, esses vulcões, inclusive, né, na filosofia romana, que Roma, né, ele toma conta do Oriente Médio, dos judeus, toma conta de tudo ali, né? Inclusive, se você ver o Herodes, Herodes era um grande construtor, né? Mas, basicamente, toda a arquitetura feita por Herodes era romana, né? Era de tecnologia romana, grego-romana, né? Essas duas coisas juntas. Então, a sua visão de mundo era uma visão bastante... Todo mundo conhece que Roma tem o Vesúvio, né? Que destruiu, né? Praticamente, Pompeia, aquela coisa toda e aquela fumaça de enxofre, quente, fogo. Então, concepção. Tudo que está abaixo da terra é muito quente, né? Se o inferno é embaixo da terra, necessariamente o inverno é quente. E como a gente não gosta de coisa quente, né? Certo? É ruim pra gente. Então, a gente vai pintar o inferno, né? Quando morrer, se você não seguir as leis de Deus, você vai para o... Na verdade, nós temos... Todos os grandes impérios do passado, tá? Todos os grandes impérios do passado, eles só conseguiam manter o poder. E até hoje funciona assim, na China, na União Soviética, na Coreia do Norte, então nem se fale. Você deu um peido fora do lugar, você já vai preso e some, desaparece. Né? Você vê que um americano, um americano estava fazendo uma excursão lá, né? Ele estava no aeroporto, para ir embora, ele arrancou um cartaz. Arrancou um cartaz do John 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 John, do Kim John John, né? Para levar ele embora de presente. Se eu digo, prenderam ele e tacaram três anos na cadeia. Estavam desforçados. Inclusive, ele voltou. Voltou e morreu. Ele morreu. Ele morreu. Estava tão fraco, tão mal que ele... Ele já avistava os olhos. É. Entregaram para a família... O cara, sim, entregaram ele praticamente morto. Entendem? Então, esses regimes, então, como é que isso funciona? Como é que as pessoas controlam? Então, o controle é feito por uma coisa chamada medo. Você, para controlar, você precisa impor o terror. Você precisa fazer com que as pessoas temam muito alguma coisa. E você é a solução para combater esse medo. Entendeu? Então, ao longo de toda a história, né? As religiões, todas que a gente chama judaico-cristã, ocidental, elas sempre criaram a dualidade. Então, o que elas fazem? Elas criam um Deus que é símbolo da perfeição. Perfeito é divino. Ok? E tudo que... Por exemplo, aí você cria um Deus que é perfeito, que é só amor, que é só bondade, é só isso, é só aquilo, tá, 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 tá. Aí você olha para o mundo e vê uma merda do cacete. Nego sofrendo, se matando, doente, se arrastando, guerras por todos os lados. Quem que é culpado? O meu Deus não pode ser culpado. Tem que arrumar um bode expiatório, nós chamamos assim, né? Então, aí eles vão criar a figura do satanás, né? Opa, satanás, né? O demon, certo? Que é o símbolo, que é o modelo exatamente do contato de tudo que é perfeito. Certo? É o anti-perfeito. Ele vai lutar a vida inteira pela anti-perfeição. E pela eternidade. Agora, o que ele ganha com isso, não? Bom, então esse cara, ele tem que viver num lugar maravilhoso. Né? Num lugar, nossa, assim, uma paz, amor, papai, cheio de leão manso, aquele leão manso, bandando, os crentes que pintam o céu com o leão manso, engraçado, né? Leão na beira, as criancinhas, E, claro, aqui, satanás, né? Aqui, é a figura do índice. Muito bem. Então, a partir dessa concepção, a igreja católica passou a dominar, né? O nosso mundo, e ter o poder de só ela, só ela levar você para o céu. Inclusive, vocês vão ver por que eu estou começando a falar isso aqui. Porque essa coisa de implante, as pessoas acham que os ETs estão aqui para dominar o ser humano, dominar a raça humana, escravizar a raça humana. Certo? Então, essa bobagem nós já vamos eliminar já, cortar pela raiz. Deus, satanás. Aí, nós passamos a ter uma filosofia dual, dualista. Então, a gente simplesmente coloca aqui, ó. Deus. Demônio. Démon, né? Então, tudo que é divino, paz, amor, bondade, né? Caridade, né? Entendeu? Aqui, guerra, né? Ódio, maldade, caridade, é... Qual é a vontade de caridade mesmo? Não. É, pode ser... Pode ser... Avareza. Avareza. Avareza, acho que é o contrário, que o cara não dá para ninguém, desgraçado. Guarda tudo para ele. É perdão e vingança. Hã? É perdão e vingança. Tá, essas coisas todas. Então, o mundo passou a ser olhado pelo oro da dualidade. Qual é a dualidade? É perdão e vingança. É perdão e vingança. É지�iás. Legenda Adriana Zanotto